Aqui a música não para, é música de 5 em 5 minutos Essa vai ao causador de efeitos, o eterno Cristiano Araújo Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciando, vim da batalha travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos, me derrubando o céu Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim, assim Vecido de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Vecido de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é beber Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciando, vim da batalha travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos, me derrubando o céu Então sinto na boca o doce do mel Eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim, assim Vecido de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Vecido de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio Vecido de um remédio que cura essa saudade Vecido de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Vecido de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é beber, 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 beber E essa aqui quem é mesmo, bro?